Oi gente, Patrícia da Silva aqui hoje nós vamos falar de mais uma promoção do mês de dezembro que é o Blend Holiday Joy, tá? O Holiday Joy é um blend que só está disponível na época do Natal, tá? É um óleo composto de diversos óleos como laranja, cravo, canela, cassia, o Douglas Fir, New Tag e o Vanilla Absolute, tá? A gente vai falar um pouco mais a respeito dos óleos que compõem esse blend, mas fique ligado até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e se você ainda não clicou no sininho, clica no sininho para receber as próximas alertas dos próximos vídeos educativos sobre óleos essenciais e como gosto de usar ele, tá? Muito obrigado, vamos continuar? Então vamos lá. O Holiday Joy é um óleo, como eu já falei, é um blend de óleos essenciais que ele só está disponível no mês de dezembro. Então se você não adquirir esse mês com 10% de desconto, vai ter que esperar o ano todo para poder receber ele de novo com 10% ou talvez grátis, tá? Então vamos lá. Então ele está até o final do mês, desse mês de dezembro, com 10% de desconto, tá? Não percam. Então, o que o Holiday Joy é bom para, tá? Então ele vai despertar aquele sentimento natalino, coisas de reunião familiar, harmonizar todo mundo, deixar que ninguém briga em casa, né? Então vai ajudar com todas essas coisas. Então ele vai promover sentimentos de alegria, ele vai ajudar também com estresse e tensão, tá? Se tiver alguém estressado, coloca no difusor ultrassônico, pode colocar também no difusor aromático, assim, para que você possa inalar, né? O dia todo. Ele também serve para matar gripes e resfriados por causa dos óleos que compõem ele, como cravo, canela, né? São ótimos óleos para imunidade. Ele também vai ajudar a balancear o açúcar, né? Como contém óleo de canela. Ele vai ajudar com tensão muscular, mas você necessita, com certeza, diluir ele no óleo vegetal, porque ele tem óleos muito quentes. Então pode ser que cause irritação na sua pele, tá? Então balancear o açúcar, tensão muscular, problemas respiratórios. Então pensa num guard, só que com gostinho, o aroma de vanila. É o que eu sinto no Holiday Joy. Então eu difundo ele não só no Natal, eu difundo ele o ano todo. E tem um aroma mais adocicado que o óleo de on guard, tá? Mas, por exemplo, se acabou o on guard, você pode usar o Holiday Joy na sua mistura de imunidade. Ele também serve quando você queima algo dentro de casa, para tirar o arroz, por exemplo, queima o arroz, queima a comida, tem fritura. Você pode usar ele no difusor, que vai ajudar a tirar esse aroma da cozinha de queimado, ou talvez tirar o aroma do cesto de lixo. Você pode pingar uma gota no algodão e colocar no seu cesto de lixo para tirar o odor. Você pode fazer um pulverizador de ambiente, pulverizar o ambiente. Tirar o, né, sei lá, do quarto das crianças, onde tem fralda, do banheiro, né? Você pode harmonizar a casa toda e deixar ela com aquele espírito aconchegante, calmo. Apesar que no Brasil Natal é verão. Aqui, né, o inverno, o frio. Então a gente precisa de muito aquecimento, né? Então vamos lá, eu vou falar um pouco mais das dicas, como eu falei para vocês, você pode usar ele no difusor ultrassônico, você pode usar no difusor pessoal. Você pode fazer um pulverizador diária e você pode fazer ornamentos com argila, com bicarbonato de sódio, como você quiser. E pode colocar ele na sua árvore de Natal, tá? Então é um óleo perfeito para o Natal, tá? Mas o que que faz esse óleo tão especial, né? Quais são os óleos que compõem ele? Então ele compõe cravo da Índia, tá? O cravo da Índia é um óleo que aquece, ele energiza, né? E ele é muito potente em antioxidantes e ele é poderoso para a imunidade, tá? Então ele vai ajudar dessa forma. A casca da canela, no caso, ela tem um cheiro doce, adocicado, perfumado, aquela coisa aconchegante, aquela coisa doce, canela, né? Então ele vai trazer essas propriedades também de limpeza, né? Que o cravo tem, que o mesmo cravo também tem. E o noz morscada, que é um dos óleos que compõem ele também, ele é um aroma picante, né? Então vai ficar aquela coisa bem... Vai ser naquele bolo, sabe? Aquele bolo que você faz com canela, cravo, essas coisas. Então vai ficar mais ou menos assim. A laranja, né? Que é um cítrico, ele é um... O óleo da abundância é harmonizador, né? Ele vai harmonizar tudo, né? Deixar tudo cheirando bem. É purificante, refrescante, vai elevar o humor, né? Então tem a cássia também, né? A cássia também é uma outra propriedade muito forte. E ela também é muito poderosa pra imunidade, né? Então vai ser muita coisa aqui pra imunidade, tá? O abeto ciberiano, tá? Congestão nasal, calma, tranquilidade. Também é maravilhoso pra, né? Pra mucos. E eu amo, amo, amo ele difundido. Ele tem aquele cheiro de pinheiro. Então vai ser uma mistura de pinheiro com canela, sabe? Vai ficar aquela coisa bem deliciosa. Coisa de realmente de aquelas velas que você vê na loja, só que cheio de sintético. Ao invés de você usar isso, você pode usar o Holiday Joy no seu difusor, tá? E agora vamos falar das propriedades emocionais. Ah, esqueci de mais dois óleos. Do óleo Douglas Fir, que também é outro pinheiro, que vai revigorar e refrescar. E a vanila, né? Que é doce, né? Doce, aroma doce. Deixa você, uuuh, eu adoro o aroma doce. Então, uma combinação que eu gosto de colocar, o Holiday Joy e o Elevator junto. Muito bom, tá? É o que eu gosto de colocar, mas você pode somente usar ele sozinho. Ele é maravilhoso, tá? Então, emocionalmente, ele é o óleo da celebração centrada, tá? Eu vou ler aqui porque não tem como decorar isso tudo. Então, o Holiday Joy, ele convida as pessoas a se unirem, sentir o calor e o conforto de relacionamentos positivos. Então, fala agora, né? Na época do Natal, você vai se contar com a família, se reunir com os amigos. Então, eu acho que vai ser um ótimo óleo pra você harmonizar o ambiente antes de todo mundo chegar, né? Você vai promover sentimentos de alegria, de celebração, emoção. E lembrando que as pessoas, experiências de feriado anteriores, né? Afetam diretamente a forma como essa mistura é recebida. Então, ele vai trazer Holiday Joy, que é as férias, né? Alegria de férias, realmente, né? Vamos dizer, se eu fosse traduzir. Então, ele vai iluminar simultaneamente as brechas e barreiras e questões não curadas realizadas nas famílias, enquanto ajuda a restaurar a conexão saudável, estilando o desejo de união e reconciliação, tá? Então, se abrigado com o irmão, com a irmã ou com alguém da família, ele é um ótimo óleo pra realmente deixar todo mundo unido, celebrar. Vamos esquecer as brigas, vamos comemorar o amor, vamos comemorar as coisas que realmente importam, né? E ele também vai ajudar na questão de você desencanear a atenção, né? Emoções voláteis, defesa, hipersensibilidade, questões de feriado, né? Quando você se junta muito com a família, acaba brigando e isso tudo. Então, vai ajudar muito nessa questão, tá? Então, vai ajudar muito nessas atividades das férias também com as crianças. Então, mesmo que não for Natal, gente, difunde durante o dia, quando tiver as crianças, os irmãozinhos não se pegarem, não se brigarem, tá? Então, o que tá falando aqui é que ele também conforta as pessoas que não têm família ou que têm relacionamentos estranhos devido à distância ou incapacidade de estar perto, tá? Então, embora distanciamento emocional possa se apropriar em algumas situações, os comportamentos extremos abusivos estão presentes. Essa mistura lembra que a separação geralmente não é a solução a longo prazo, tá? Ele oferece o lembrete gentil para abraçar o amor, o calor, que os relacionamentos saudáveis, familiares saudáveis podem te trazer. Além disso, ele pode ajudar você com a importância dos limites saudáveis, tá? E a relação familiar saudável. Muito bom, né? Então, essa mistura vai convidar os indivíduos a avaliar as motivações e autovalidações compulsão ou culpa, tá? Então, enquanto na superfície esse autossacrifício pode parecer altruísta, a doação inadequada leva ao ressentimento, tanto ao doador quanto ao receptor, e não é sustentável, tá? Então, ensina você a conservar sua energia pessoal, a doação é equilibrada, você não dá demais, mas eu preciso usar isso, porque eu dou demais, eu acho. E combinar o senso de autoestima, tá? Leva um reconhecimento mais saudável e a celebração de festas mais alegres. Olha que maravilha. Então, ele vai ajudar com emoções negativas de estressado, afastado, fechado, frio, hipersensível, defensivo, limites ruins, né? E desequilibrado e dando demais, fora do controle. Propriedades positivas, quente, emocionalmente seguro, conectado, equilibrado e alegre e comemorativo, tá? Você vai poder usar ele aromaticamente na lana da garrafa, no difusor pessoal ou no difusor ultrassônico, ou você pode fazer um spray de ambiente, como eu mencionei, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês ainda não deixaram um gosto pra mim, deixem um gosto pra mim aqui, se inscrevam no meu canal e não esqueçam de apertar o sininho pra você receber as próximas dicas de vídeo. Se você tiver alguma pergunta, deixe aqui nos comentários. Se você tiver alguma sugestão, algum pedido, também deixe no comentário pra mim, tá? Eu fico agradecida. Gratidão a todos. Espero que vocês tenham um Natal maravilhoso, tá? Se vocês não assistiram em algum outro vídeo, espero que vai vir mais vídeo ainda. e que vocês celebrem com sua família e use o Holiday Joy. Tchau, tchau, gente. Obrigada.